E aí, tudo bom pessoal? Olha a gente aqui de novo com um novo vídeo e hoje vamos falar sobre as moedas do escudo britânico, as moedas do Reino Unido que formam o escudo britânico pessoal. Muito interessante a gente saber um pouco mais sobre essas peças, desculpa, moedas essas aí do Reino Unido e vamos lá, vamos falar um pouco sobre elas. Só vale lembrar pessoal que estamos aí, bem rapidamente, que estamos aí organizando aí, compartilhando os vídeos, curtindo e comentando em todos os vídeos para que possamos chegar rapidamente aos nossos 10 mil inscritos. Por quê? Chegando nos 10 mil inscritos, como vocês podem ver aqui do lado, é bonitinho né essa moeda? É, como vocês podem ver... É... Eita que vontade de tossir. Mas vamos lá, como vocês podem ver aí, essa moedinha que está do lado vai ser uma moeda que vai ser sorteada quando completarmos os 10 mil inscritos. É uma moeda de 400 reais. Eu vou deixar o link aqui, tá, nesse cantinho aqui, para vocês irem lá no vídeo referente ao sorteio e lá vai ensinar vocês como participar, beleza? Vamos lá então, vamos falar agora sobre as moedas do escudo britânico, as moedas do Reino Unido que formam o escudo britânico. Essas moedas aí, ó, como vocês podem ver, são elas que formam o escudo britânico, né? São moedas do Reino Unido, né? E o Reino Unido foi formado pela Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. É uma nação insular situada no noroeste da Europa, né? E aqui nós vamos ver um pouco sobre o mapa, né, do Reino Unido, né? O mapa do Reino Unido consiste no seguinte, começou pegando a bandeira da Inglaterra e juntou com a bandeira da Escócia. E aí fez ali essa bandeira do meio ali, né? Mas depois entrou uma bandeira da Cruz de São Patrício, que representa a Irlanda do Norte, não é a bandeira da Irlanda do Norte, mas representa a Irlanda do Norte. E aí ficou da forma que está ali embaixo, né? Como ela é hoje. Foi formada em 1801 a bandeira do Reino Unido. Lembrando que a bandeira do País de Gales não aparece com detalhes na bandeira do Reino Unido, tá? Mas ela faz parte, tá bom? E aqui, ó, nós vamos iniciar falando sobre as moedas do Escudo Britânico. Esse conjunto à esquerda aí, ó, é o conjunto que forma um desenho, é... Ela forma o desenho do Real Brasão, né? Do Brasão Real. O Brasão Real das Armas... Na verdade, é o Brasão das Armas do Monarca Britânico, né? Conhecido também como esse Brasão aí, Nacional do Reino Unido. E nele aparece reunidos os escudos da Inglaterra, da Escócia e Irlanda do Norte. O Real Brasão das Armas do Reino Unido são as... O Real Brasão de Armas do Reino Unido são as armas oficiais da Monarca Britânica, tá? Vamos, então, aqui, descer e iniciar falando. Vocês vão entender aí que o desenhozinho vai formar o Brasão. Vamos aqui agora. Aqui a gente já falou sobre as bandeiras. E aí começamos com a moeda de On-Pound. É uma moeda de uma libra, né? Ou On-Pound. E como vocês podem ver aí nela, é a que fica no topo. É a moeda que fica no topo do conjunto. E nessa moeda você vai ver o desenho completo do Brasão Real, tá? Ela fica lá em cima no topo da coleção. Essa moeda aí é uma das moedas mais caras da coleção. Essa moeda saiu de linha, tá? Ela não produz mais. A Royal Mint não faz mais essas moedas. A moeda de On-Pound foi mudada. Ela mudou para a moeda bimetálica, né? É uma moeda nova, bimetálica, que acredito eu que foi a partir de 2015 ou 2016 que teve a alteração das moedas. Então, e essa daí ela fica lá no topo, no topo do escudo. Lembrando que é uma das mais caras, tá? E ela tem 22 milímetros de diâmetro, beleza? Vamos aqui para a próxima. Essa próxima aí é a moeda de 10 pences, né? Ela fica à esquerda do conjunto. Como vocês podem ver aí, o desenhozinho dela ali já é o cantinho superior esquerdo do Brasão. Esse cantinho de cima do Brasão aí que a gente vê na moeda de On-Pound, né? Então, essa moeda aí de 10 pences, ela tem 24,5 milímetros. E é uma moeda não tão difícil de achar, tá? Lá, né? Aqui no Brasil, sim. Para nós colecionadores, ela não é tão difícil assim. Logo na sequência, pessoal, nós vamos vir aí, ó, com a moeda de 2 pences. 2 pences é a moeda que vai lá do outro lado. Ela já vai formando, ela vai lá para o lado direito, né? É a moeda de 2 pences, ela tem 25,9 milímetros. É uma moeda bacana ela, uma moeda bonita, grande. Olha que arte bonita. Muito bom esse desenho. Depois, vamos aqui para o meio do conjunto ali. E nota que essa moeda de On-Pound, ela vai casar a parte superior com essa daqui, ó. Tá vendo? Ela vai casar bem certinho a parte superior com aquela dando a montagem aí do mapa. Essa moeda de On-Pound, ela tem aí 20,32 milímetros de diâmetro. Essa daqui é a do meio, né? Ela forma, ela pega o conjunto assim e forma tudo através dela. É a moeda de 5 pences. Essa moeda tem 18 milímetros de diâmetro. É a menor moeda do conjunto, tá? Agora, seguindo, olha bem. Essa daí é a moeda de 20 pences. Ela é a moeda do lado direito ali, do meio, né? E ela tem ali... Estou tentando lembrar aqui, meu Deus, quanto que ela tem de milímetros. Ela tem 21,4 de milímetros. Ela é uma moeda também diferente. Ela não é redonda, né? Ela é heptagonal, se salvo engano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, justamente. É uma moeda muito bacana. E logo na sequência, na parte de baixo do escudo, vem a moeda de 50 pence com 27,3 milímetros. É uma moeda também que não é redonda. É uma moeda hepta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete lados. E ela é uma das moedas também mais caras do conjunto. Não que ela já saiu de linha, mas porque foi cunhada um pouco menos, tá? Então, essa daí é a sétima, né? A sétima moeda do conjunto. Como vocês puderam ver, eu coloquei todas aí, esse conjuntinho do lado esquerdo aí, como vocês podem ver, é ele montadinho. E, né, olhando ali a One Pound, você vê o desenho completo. E esse mesmo desenho se replica quando você se encosta todas as outras moedas, um do lado da outra, né? Muito bacana. Aqui agora, vamos voltar para cá. Achei eu! É isso. Falamos, então, do Reino Unido, né? O seu significado ali, como se constituiu. A bandeira, como formou essa bandeira do Reino Unido aí. Uma bandeira bem bacana, né? Que tá aí do lado direito ali, na parte de baixo aí de todos os slides, né? E falei um pouquinho de cada moeda. Eu não dei um detalhe de cada moeda, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. E o que nós estamos querendo nesse vídeo aqui é falar sobre o escudo britânico, né? Caso alguém queira essas moedas, nós temos elas para vendas. Nem todas, eu acredito mais eu. Algumas já devem ter até esgotado. Mas nós temos algumas sim, tá? E lembrem-se do sorteio, pessoal. Deixei aí o sorteio, tá? Opa, tá aqui, ó, a moedinha, né? Que vai para o sorteio dos 10k. Já gostou desse vídeo aqui que eu fiz? Deixa o like, não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, dizendo que odiou o vídeo ou que amou o vídeo também. É muito interessante o seu comentário. E vocês ajudam muito com o comentário, tá, gente? Lembrando que a Galdino Colecionismo está em todas as redes sociais. Camisa para todo mundo lá a gente tem também. Só é você ir na nossa loja, que é lojagaldinocolecionismo.com.br. Dá uma passadinha lá. Aqui na descrição do vídeo tem o link dela também. E agora eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui o nosso link para o sorteio dessa moeda aqui. Vai lá no vídeo que eu vou deixar aqui, ó, tá? Para vocês concorreram ao sorteio aí, tá bom? Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!